Fala Guerreiro, sou a professora Cintia Vérez e eu vim te trazer as últimas informações sobre o concurso de guarda municipal do município de Alagoa Nova, na Paraíba. Vem comigo, Alagoa Nova, na Paraíba, as informações iniciais que eu tenho aqui para você é em relação à banca responsável, que é a banca CPCOM, uma banca aí muito tranquila de se fazer, uma banca que é parecida aí com o IBFC, com o SUPAN, com o SUPLAN. Escolaridade você vai precisar do nível médio, serão 15 vagas, se Deus quiser, uma delas será sua, depende aí do seu estudo, do seu esforço. A data da prova vai ser no dia 3 de dezembro, agora de 2023, e a remuneração aí R$ 1.320,00, basicamente o que se paga aí na iniciativa privada, mas ainda com o plus da estabilidade e você podendo aqui aumentar esse valor em relação a gratificações e horas extras. Você pode até dobrar essa quantia. As inscrições vão até o dia 23 desse mês de outubro, então cuidado e não perde tempo. Vamos falar mais um pouquinho dessa remuneração aqui. A gente sabe que as remunerações de guarda municipal tendem a subir no Brasil inteiro, então garanta já a sua estabilidade, garanta também a possibilidade de ganhar mais aqui com horas extras e gratificações e ter aí esses seus vencimentos aumentados de acordo com os anos. Jornada de trabalho são só 40 horas semanais, dá para você ficar tranquilo, sabendo que você vai ter seu salário ali depositado no final do mês. Você precisa ter um ensino médio completo, ter no mínimo 18 anos de idade, e a gente tem aqui as etapas do concurso. Primeiro a gente tem o exame intelectual, depois vem o exame psicológico, o exame de saúde, o exame de aptidão física, o famoso TAF, a avaliação social. Em relação à primeira fase, que é o exame intelectual, será cobrado de acordo com o que é feito no lançamento do edital. Ele terá o caráter eliminatório e classificatório. As questões são de múltipla escolha e são cinco alternativas, tendo apenas uma correta. A gente tem o TAF aqui que é proporcional para homens e para mulheres, o TAF que é tradicional, com barra abdominal, corrida, e mais informações aqui em relação às matérias que caem na sua prova, que são aquelas matérias básicas, português, matemática, administrativa, constitucional, legislação de trânsito. E temos também aqui aprovados com selo HD pelo Brasil inteiro. Aqui são só alguns exemplos, como guarda de São Lourenço da Mata, Pemmelagoas, Bahia, Sergipe, e o nosso curso 100% online. Esse curso vai te deixar pronto para você fazer guarda municipal de qualquer lugar do Brasil. São aulas direcionadas para o seu concurso material de apoio, super completo, mais de 200 questões, simulados, mini simulados, cronograma de estudo. Não perde a oportunidade e garante aí o passaporte para a sua aprovação. Clica no link que está aqui embaixo, que eu duvido que você vai se arrepender. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Fala com a nossa equipe que ela vai explicar tudo direitinho como é que funciona. Melhor que esse, eu duvido ter. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.